Olá a todos, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu hoje vou partilhar a minha skin care e também um bocadinho do meu dia. Foi uma sugestão de uma seguidora num dos últimos vídeos, portanto, aqui estou eu para misturar a minha rotina de skin care. E também achei que era giro depois mostrar-vos um bocadinho do meu dia e trazer-vos comigo. Não que eu vá fazer nada de muito exciting. Eu já não tenho muito tempo, portanto, tenho que me despachar. E a minha rotina de skin care ultimamente é muito simples e básica, portanto, também não vai demorar muito tempo. Eu começo por utilizar creme de olhos e neste momento eu estou a utilizar este aqui da Kiehl's que é o Kiehl's Creamy Eye Treatment com abacate. Quando eu estou com os olhos mais puffy eu gosto de usar este aqui que é o Revitalift Filler que como ele tem esta parte metálica ajuda a desinchar a zona dos papos das olheiras e não liga a minha cara de sonho porque efetivamente não dormi imenso esta noite. Portanto, é mesmo cara de sonho. E para algo disso, eu nunca fui e acho que nunca vou ser uma morning person. Quer dizer, eu gosto de acordar cedo e fazer as minhas coisas, mas eu não sou daquelas pessoas que acordam com imensa energia e não sei, tipo, eu demoro algum tempo ao longo da manhã atingir o meu pico de energia. Eu acho que tenho o meu pico de energia lá pelas 10 ou 11, mas não às 8 da manhã. Agora vou aplicar um bocadinho de sérum, vou utilizar este aqui que é o L'Oreal Revitalift Filler e este sérum aqui tem ácido hilerónico que é um ingrediente que resulta super bem com a minha pele. Agora vamos passar para o creme e aquilo que eu tenho utilizado já há montes de tempo aplicador, é este aqui da Kiehl's, que ele é o Kiehl's Ultra Facial Cream e este aqui é a versão com SPF 30. Eu gosto muito de usar creme com proteção solar. Eu depois vou utilizar protetor, mas eu gosto de reforçar. Eu tenho pele mista, para a vossa referência, e este creme aqui ele é espesso, mas eu gosto disso porque acho que deixa a pele super hidratada e com muita luminosidade. Acho mesmo que deixa aquele ar de pele saudável, sabe? Acho que é um creme relativamente simples, no sentido em que não tem assim nenhum ingrediente fora do comum, I guess. Mas malta, eu também não sou aquela pessoa que conhece os ingredientes todos dos cremes e que sabe o que é que cada um faz. Eu simplesmente sei aquilo que resulta com a minha pele ou não e este creme resulta. E é isso que eu preciso. E por último, de skin care, eu aplico o protetor solar. Malta, o protetor solar é super importante, mesmo que vocês, como eu estejam em teletrabalho, utilizem o protetor solar porque a vossa pele vai agradecer daqui a uns anos. E principalmente agora no verão é mesmo super importante vocês protegerem a pele. Eu gosto muito deste que é o La Roche Posay Antelio Chisel porque eu já utilizei este protetor solar com montes de bases diferentes e ele resulta sempre muito bem porque ele absorve super rápido e como tem uma textura muito fininha, não responde mal com a pele porque há protetores solares que depois colocando a base eles esfarelam, não respondem bem com a base. E este aqui responde super bem com a base. No caso eu não vou utilizar base hoje porque eu não tenho utilizado base diariamente, só correto de olheiras. E pronto, Malta, isto é a minha skin care matinal. Quatro produtos super básico e eficaz. E eu realmente, ultimamente, tenho gostado muito da minha rotina de skin care porque resulta, não tenho tido borbulhas. E agora vamos passar para a maquilhagem e eu vou fazer algo mesmo muito básico. Portanto, não vai ser exciting. Eu vou já dizer aquilo que eu vou utilizar. E portanto, eu hoje só vou utilizar corretor de olheiras. Depois, para pele, só vou utilizar bronzer, blush e iluminador. E depois, nos olhos, o que eu faço é utilizar ou blush ou bronzer nos olhos. E depois, colocar um bocadinho de máscara de pestanas e um lápis preto se tiver no mood, que eu acho que hoje vou utilizar. E faço as sobrancelhas com lápis ou com um fixador de sobrancelhas. E portanto, eu vou fazer isso agora muito rapidamente. Falta-me colocar o batom hidratante, mas eu tenho ali ao pé do PC. E é isto, muito simples, como podem ver, nada de especial. Bem, malta, tive uma manhã bem intensa, mas muito produtiva, o que é muito positivo. E agora, como não vou conseguir treinar ao final do dia, vou aproveitar e treinar à hora de almoço, porque a pessoa continua no foco. Bem, malta, se não for para acabar assim, então não vale a pena treinar. A pessoa tem que acabar a pingar. Pingar. Entretanto, não disse mais nada, porque basicamente tive que comer qualquer coisa rápido, super a correr, tomei banho também super rápido. E tive uma tarde super corrida e agora finalmente vou parar um bocadinho para comer qualquer coisa que eu já estou cheia de fome. Ainda por cima, comi super rápido, assim, qualquer coisa. Portanto, vocês vêm comigo. Vamos fazer companhia. Atentem neste skir de maracujá, que é só o melhor skir que eu já provei. Gosto imenso. E é um skir que não é nada espesso e tem sabor, portanto é muito bom. E depois eu gosto de mostrar com um bocadinho de granola. Esta aqui eu tenho gostado muito porque tem amendoa e tem sementes de abóbora. E temos aqui o meu lanchinho. Não tem grande aspecto, mas é ótimo, prometo. Por hoje já acabou e agora é hora de me arranjar para ir jantar fora. Pessoa treina para ir jantar ao italiano. Eu sou mesmo daquele tipo de pessoas que treina para comer, porque eu adoro comer. Bem, já não tenho muito tempo para me arranjar. Portanto, vou fazer algo semi-simples. Vamos ver o que é que vai sair daqui. Ainda não sei muito bem o que é que vou fazer. Sei que não posso demorar muito tempo a fazer maquilhagem. Nem arranjar o cabelo. Portanto, nem sequer sei se vou fazer alguma coisa ao cabelo. Acho que se calhar vou simplesmente com o cabelo neutral. Não sei. Vou fazer algo e já vemos o que não vai sair daqui. De maquilhagem estamos assim. Um look bem basiquinho, sombras neutras. A eyeliner chamada gatinho. E a pele, hoje usei um bocadinho base, bronzer, blush, iluminador. De basics. Portanto, este é o look de hoje. O top body, no caso, vocês já conhecem. É da Zara. Eu mostrei-vos no último vídeo de saldos. Os calços também são da Zara. São desta coleção. Não sei se estão em saldos. Eu não os comprei em saldos. Mas são recentes, portanto vocês conseguem encontrar. A mala é bimbelola. Já tenho há muitos de tempo. Os sapatinhos são altos. Estou viciada nestes sapatos. São super confortáveis. E that's it. Eu depois vou levar também um blazer preto que eu já vos mostro. Porque eu sou super friorenta. E sei que vou ter frio. Portanto, vou levar o blazer. E com o blazer fica assim. Que eu escolhi este blazer preto. Que eu acho que fica super bem com os calções. Este blazer é da MAM. Comprei nos saldos. Mas foi os saldos de inverno. Em janeiro. E pronto. Prontinha para ir jantar fora. Já estamos a caminho. Hoje vamos ao Casa Nova. Que é um italiano aqui em Lisboa. Que já andamos a adiar ir lá há algum tempo. Porque basicamente não aceitam reserva. Então nós decidimos vir num dia de semana para ver se apanhamos menos fila. E com sorte apanhamos uma fila pequenina ou pouca. Ou nenhuma. Vamos lá ver. Fingers crossed. Não apanhámos muita fila. E agora vamos pedir de entrada uma focaccia. Vamos experimentar também uma brocheta. E vamos pedir duas pizzas para dividir. Uma de tartufo. E uma de brocheta e funghi. Já temos aqui a brocheta. E aqui a focaccia. Que acho que é de alecrim e mais alguma coisa que eu já não me lembro. Entretanto, também já chegaram as pizzas que escolhemos. Esta aqui é de trufa. E aquela é de brocheta e funghi. E tem um cheirinho incrível. Eu treinei hoje para isto. E não sou única a portar-me mal. Uma vez por semana. Uma vez por semana? Portanto temos esta vista. Muito bela. Tenho a declarar que aquela sobremesa é melhor que esta. É muito incrível. Eu provei. E é top. Boa decisão. Ganhaste na decisão hoje. Parabéns. Já jantámos e estava tudo maravilhoso. Adorei as pizzas. As entradas. Nós pedimos brocheta e focaccia. Eu gostei mais da brocheta do que a focaccia. E as sobremesas, a dele era melhor que a minha. Ele pediu panna cotta. E eu pedi mousse de chocolate. Portanto, se vocês vierem a este restaurante, peço uma panna cotta que é maravilhosa. Finalmente este dia longo acabou. Estou super cansada. Prontíssima para tirar a maquiagem e para ir dormir. E desculpem o rendimento do setup. Mas eu não tenho aqui grande sítio onde colocar a câmera na casa de banho. Vamos ter que nos adaptar. Eu vou tentar mostrar-vos o melhor possível aquilo que eu faço. Então, eu para desmaquilhar tenho utilizado este Cleansing Oil da Kiehl's. Basicamente basta aplicar o óleo diretamente na pele e ir esfregando para que a maquilhagem vá derretendo. E isto aqui é o que eu utilizo mais assim no dia-a-dia. E quando eu faço estas maquiagens, é isto que não tenho necessariamente pestanas prestícias, etc. Quando tenho pestanas prestícias, eu costumo utilizar a Alunissá Bifásica da Garnier. Eu não tenho aqui comigo agora, mas eu já partilhei lá para a Alunissá também. Vocês já viram a minha rotina por lá. E portanto, quando tenho assim mais pestanas prestícias, etc. É essa água, a Alunissá, que eu utilizo com a Alunissá. Mas, por hoje, eu vou utilizar este óleo aqui. Depois de tirar toda a maquilhagem, o que eu faço é utilizar um gelo de limpeza. Ou utilizo este aqui da Cerave, que é o Hydrating Cleanser. Ou então utilizo este aqui da Garnier, que eu gosto imenso, que é o de erva-limão. E este gelo de limpeza aqui é ótimo. Principalmente se vocês gostam, assim, de uma sensação de frescura na pele. Eu acho que também tem muito a ver com o facto de ser em gel e de ter o próprio cheiro. É muito, muito fresquinho. Portanto, gosto imenso. E à noite, depois de tirar a maquilhagem de fazer limpeza, aquilo que eu tenho utilizado ultimamente é apenas este óleo aqui daquilo que é o Midnight Recovery Concentrate. Que eu já deixei lá um post no Instagram com todos os benefícios dos óleos que aqui estão. Mas basicamente é um concentrato que tem vários óleos aqui dentro que realmente fazem a pele ficar incrível. Quando eu utilizo este concentrato, também assim, de acordo com a pele do bebê. É mesmo muito bom. E pronto, é isto. Eu não utilizo muitos produtos, mas aqueles que eu utilizo, resultam mesmo bem para a minha pele. Portanto, bora lá. E eu sei que ir buscar um totó, porque como é que eu vou aprender o papel? Voltei, já tenho o meu totó. E também trouxe aqui para vos mostrar a tal água inicial arca do lixo. Assim, quando faço uma maquilhagem mais pesada, eu vou deixá-la aqui porque eu não sei bem se vou precisar hoje ou não. Porque eu não coloquei bastante as perdiças e a maquilhagem não é assim nada demais. Mas como coloquei um bocadinho de glitter, pode ser que eu digo que não saia tudo com aquilo. Então, vamos ver. Ah, e outra coisa é que eu utilizo a farela do Nami 2 para fazer a limpeza de pele com gel. O óleo desmaquilhante eu coloco assim uns dois ou três pães. Depois frego. E depois basicamente é só espalhar assim toda a cara e ir deixando a maquilhagem entreter. Para isso para ver um pãe. Agora em três, dois, um. Olha lá. Acham que vou aceitar uma Faction Week com este look? Acham? Espero que sim. Como podem ver, saiu a maquilhagem quase toda. Ficou só aqui um bocadinho dos olhos que eu vou agora buscar um outro lado e utilizar esta água inicial para tirar esta maquilhagem aqui mais resistente. E é importante agitarem a água, principalmente quando são bifásicas, que é para o óleo misturar-se com a água inicial. E os restinhos de maquilhagem saíram. Agora vou para a parte de limpeza e portanto vou colocar aqui um bocadinho do gel na forela. E agora que tenho o rosto bem limpo, vou então utilizar o concentrado. E eu aplico mesmo um pouquinho, basta três botas e o resultado. Mas não preciso muito para o produto deste óleo. Pronto, é isto. E é tudo para o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem gosto. E nos vemos no próximo vídeo. Um grande beijinho. Tchau!